Subway Surfers é com certeza um gigantesco clássico dos dispositivos móveis. Essa criação da Cyber marcou uma infinidade de infâncias ao redor do mundo, inclusive a minha, que eu jogava na minha pré-adolescência pra Dedell no meu iPad, e como alguns devem saber, eu jogava também no meu Galaxy Pocket aí, fazendo umas gambiarras, né? É um jogo realmente marcante pra minha vida, e também na vida de muitos que estão assistindo agora, com certeza. Entretanto, ó, o que a gente sabe é que Subway Surfers tá renascendo em popularidade agora, principalmente nessa peculiar era do NoCoin, o desafio do NoCoin. Entretanto, muita gente tá com ódio desse modo, dizendo que o TikTok não só destruiu o Subway Surfers, mas também o Speed Running. E no vídeo de hoje, entenderemos essa treta gigantesca que tá rolando por aí, e ver esse caso que tá bem complicado. E isso nos leva para uns tempos atrás, onde começou um novo modo peculiar para o Subway Surfers feito pelos fãs, o modo NoCoin. E o que carabolas esse negócio aí de NoCoin, hein? Bom, é um modo pra ver o quão longe você vai no jogo sem precisar pegar nenhuma moeda, né? Quanto tempo tu dura vivo, ou quanto tempo tu dura sem pegar nenhuma moedinha, entendeu? E meu irmão, esse modo tem se tornado uma febre, pois, senhoras e senhores, virou uma febríssima no mundo de Speed Running. E o que que é Speed Running? Bom, poxa, caramba, hein, cara? Eu tenho que explicar Speed Running é dose, hein? Mas eu vou te explicar, pois ninguém nasce sabendo tudo na Terra, né? Bom, Speed Running é basicamente o ato de tu tentar conseguir uma performance absurda no jogo, tipo, competir pra zerar mais rápido, ou usar de brechas no jogo pra conseguir melhores tempos. Mas, claro, normalmente tendo categorias diferentes, como com bug, ou sem bug, e afins, tá ligado? E aí, é que entra o modo NoCoin, que simplesmente se tornou uma febre no TikTok, com literalmente milhares de pessoas fazendo um desafio NoCoin pra ver quem consegue o menor tempo possível, fazendo aí essa prática de Speed Running, tá ligado? E se tornou basicamente um fenômeno num lugar específico, se tornando uma febre aqui no nosso país, o Brasil! E, bom, tá todo mundo fazendo vários vídeos no TikTok, no YouTube, desse modo competitivo que criaram de não tocar em nada aí, desde hoverboard até coins, entendeu? As moedinhas, muito mais assim. Só que aí, isso entra num problema seríssimo. Jogos de Endless Runner, ou seja, jogos sem fim de correr pra sempre, né? Não podem ser inseridos em disputas de Speed Run. É uma regrinha meio pomposa aí, que a galera de site de Speed Run coloca, tá? Eu sempre achei um negócio bem mimizento, tá? Mas, é a opinião de cada um, né? É algo bem engessado, na minha visão, que eles ficam só aceitando aí jogos que têm fim, pois não tem como cumprir tal objetivo final do jogo, ou algum tipo de desculpa esfarrapada assim, sabe? Entretanto, isso vem mudando com o Subway Surfers, pessoal, pois Spizeman, um dos maiores sites de Speed Run, começou a aceitar Speed Running desse jogo, que, tecnicamente, não tem fim. E, bom, tem sim, eu já mostrei um vídeo aqui que tem como você zerar o Subway Surfers, indo lá pro céu e tal, mas até que dá pra compreender a visão deles. E, assim, isso tá causando uma briga gigantesca na comunidade, com o grande cabeça do Speed Running, youtuber, que eu não vou citar nome porque eu sou contra essa cultura estúpida de ficar cancelando os outros, por causa de opinião, não quero ver ninguém perseguindo o rapaz, pelo amor de Deus, por causa de negocinho de Speed Run, poxa. Dizendo o seguinte, né? Abre aspas. Pra quem não acompanhou o Speed Running recentemente, o maior jogo de Speed Run de todos os tempos agora é o Subway Surfers, o Endless Runner. Aí o cara coloca várias interrogaçõezinhas do que ele tá falando aí, né? Fecha aspas. E é dito que o jogo recebe 1.500 Speed Runs diárias, principalmente de NoCoin, com uma parte esmagadora sendo gravações vindas diretamente lá do Tico e Teco, né? E, basicamente, a comunidade do Speed Run tá muito pistola com isso. Dizendo que o TikTok tá estragando o jogo, falando que as pessoas estão fazendo aí uma coisa que não é Speed Running, que o jogo não é zerável, aí não dá pra fazer... Mas que, por algum motivo, essa trend de TikTok tá fazendo esse game que não tem fim, ficar muito popular no mundo dos Speed Runs, causando muita, mas muita gente a ficar pistola aí, né? E quando eu falo muita gente, cara, é muita gente mesmo. Muita. No momento, uma postagem reclamando disso tem 87 mil likes no Twitter, o que deve ser algo entre uns 500 mil ou um milhão de visualizações na rede social. Mano, é muita gente. Pistola com Subway Surfers e com o que o Tico e o Teco causou lá com o jogo, né, cara? Isso tá enfurecendo a cena de Speed Run em geral por algum motivo, né? Porque o Subway Surfers, que é um jogo que não tem final claro, tá sendo aceito em um dos maiores sites de Speed Run da internet. Esse é o principal motivo aí, né? Enquanto vários jogos que a galera manda que também não tem final ou às vezes até tem um final menos definido ou coisa do tipo, não são aceitos. O que tá fazendo muitos, mas muitos Speed Runners dizerem que o TikTok está destruindo o mundo do Speed Running. E também, o Subway Surfers está sendo destruído pelo TikTok nesse processo aí. E a galera tá realmente muuuuito pistola com tudo isso que está acontecendo e achando uma injustiça com os usuários de outros jogos sem fim que não são permitidos de terem Speed Runs nesse site e afins, tá ligado? Mas, sinceridade, cara, eu só torço que a situação acabe com os mimimi's que ocorrem no mundo do Speed Run, de não permitirem jogos sem fim e certas coisas, né? Por exemplo, com eles não permitindo a mangas por muito tempo e criando um mimimi gigantesco que o jogo não pode ser inserido em um sistema de Speed Run, pois não tem um final definitivo e afins, eu realmente já não aguento mais os tralalás de mimimi de certos sites da cena de Speed Run, sabe? E essa questão do Subway Surfers só prova o quão estúpidas são algumas dessas regras, né? Essa parada de não permitir ah, jogos que não tem feio, blá, blá, blá. Mano, dá pra ver a popularidade que eles estão perdendo aqui. E que, no fundo, essa permissão vai finalmente deixar a cena de Speed Run mais profunda e interessante e tendo muito jogo da infância da galera. E acabar com essa injustiça como essa aí de, tipo, ah, terem colocado lá o Subway Surfers e não terem colocado outros jogos que isso tá rolando aí deixando muita gente bolada, né? Mano, Subway Surfers, pra tu ter noção de como a cena de Speed Run tava perdendo de ter novos usuários, se tornou o jogo com mais Speed Runs colocadas no site na história. E é um Endless Runner. E realmente, cara, é pra acabar de vez com essas definições estúpidas de que jogos muito diferentes de uma experienciazinha single player ou de campanhazinha, né? Serem as únicas coisas que dá pra fazer um Speed Run. Realmente tá acabando essa limitação que eu sempre achei um bagulho bem bobo, entendeu? E que tava deixando tanta gente bolada porque o jogo que eles amam não podia ser aceito só porque não tinha um fim assim específico. Realmente, cara, eu vou te falar que tá sendo uma revolução necessária nessa cena. E essa treta toda também tornou o Brasil no maior país de Speed Running do mundo agora, rapaziada. Pois o Subway Surfers é o game com mais Speed Runs nesse momento. E já que é uma trend brasileira, imediatamente nos tornamos o país mais Speed Runner da Terra, entendeu? Não é exatamente brasileira só, mas é tipo a mais jogada no Brasil, né? Nós criamos um recorde absurdo e nos tornamos líderes no mundo de Speed Runner e de uma revolução na cena. E que torço que faça assim permitir jogos sem fim terem mais espaço no mundo do Speed Run. Porque eu sempre achei essa limitação bem tosca. Mas tudo tem espaço no mundo do Speed Run. E é só questão de criar categorias e tals, como criar o No Coin e Elfins, né? Só criar algo que se encaixe e pronto. Pois ficar de mimimi com isso e reclamar é tipo reclamar de jogos com sistema de pontuação sem fim. Realmente, um caso complicado. E bom, pessoal, esse foi mais um videozinho. Dessa vez da galera reclamando que o TikTok destruiu os Subway Surfers. Espero que tenham curtido o video. Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Ah, eu quero agradecer a todos que estão me aprendendo no Apoia, se não seja membro e também na monetização no canal, cara. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês, assistir esse mensal é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. Estou bom novo por essas bandas. Não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para você sempre saber quanto a postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos vimos, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Boa noite.